A infraestrutura é o ponto chave para o desenvolvimento de um país A aposta nesse recurso fundamental é feita tanto por grandes empresas como em parceria com o poder público Por isso, nesta manhã, a infraestrutura do Piauí foi a pauta em solenidade na capital que reuniu empresários de diversos segmentos e o governo do estado na tentativa de ampliar os investimentos não só na infraestrutura do estado mas do nordeste como um todo através da primeira edição do ABDIB Fórum Edição Nordeste Infraestrutura Regional O que nós procuramos fazer é identificar questões de natureza matricial que acabam inibindo a estruturação de projetos como a questão de garantias, financiamento a questão ambiental a questão referente à desapropriação todos os nichos que podem travar efetivamente o desenvolvimento desse projeto são objeto de atuação da entidade O evento que acontece em agosto faz parte de um trabalho já realizado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base e para o estado vai funcionar atraindo investidores regionais, nacionais e até internacionais Pelo lado dos investidores nós pretendemos obviamente trazer tanto investidores do Brasil como do exterior e também outros entes que são importantes do ponto de vista de natureza regulatória, de natureza financeira e também no que diz respeito à questão de estruturação de projetos Então a nossa ideia é ter uma pluralidade de temas que possam agregar aos projetos que os estados estão desenvolvendo e viabilizar os investimentos Obrigado! 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 Obrigado!